FB, toca aqui ela, FB do trem-bala, toca, toca aqui ela. Cé, 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 cé. Cé, cé, cé. Cé. Cé, cé. Debaixou pra Espírito Santo, pegadela torneio, 150 ou BPM no último moto, que é? Que maravilha, mas que delícia. Quando elas vêem o FB do trem-bala, a xereca pisca, ou de lançar na mão, ai que ela… Pido trem bala, toca, toca aqui ela Deidei pro DJ FP e ele me deixou tarada Eu vou andar de novo só porque eu sou safada FP, não para FP, não para FP, não para FP, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada FP, não para FP, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada FP, toca aqui ela FP do trem bala, toca, toca aqui ela FP do trem bala, só bota elas porque elas são estranha Deixa ela doidona de balinho de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar, pá, a na onda Bota, 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 bota pra brincar, pá, a na onda FP, toca aqui ela FP do trem bala, toca, toca aqui ela Oh, dei bolinha pra ele, love put controlado Dei bolinha pra ele, love put controlado FP que tá lançando, eu botaria pra mim 150 é o BPM, a cutaria acelerada É, furra, se não é frio do santo, mais tarde o pau vai quebrar, furra Eu tô BPM Lá no meu quarto, toda pilada Eu botando e tu gemendo, tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara Rebolando você vai com muito tesão Muito tesão, muito tesão Suadinha você diz que foi muito bom Que garoto putão, que louca imaginação FP, toca aqui ela FP do trem bala, toca, toca aqui ela Taca o joelha com o joelho ralado Taca o joelho ralado Sequência do FP do trem bala Que tipo o meu de quatro Taca o joelho ralado Taca o joelho ralado Sequência do FP do trem bala E aí, rapaziada Tive aqui o Espírito Santo, valeu Amanhã o pau vai quebrar Larra social dos caralhada, valeu Olha essa vida tão linda Mec entrada Suba de mec Ajada de pé Ajada de pequeno FB Toca aqui ela FB do trem bala Toca, toca aqui ela Tu, tu vai se entender Nada é pira que é Vai gostosa Tu vai se entender